Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que tá tudo bem? Graças a Deus. Hoje eu vou gravar um vlog, né, que vai ser um vlogzinho de faxina, né? Vou lavar hoje à noite aqui o banheiro e amanhã eu vou terminar o restante do vídeo, aproveitar que eu tô com tempo e com ânimo também pra lavar esse banheiro. E é muito bom quando a gente vai fazer esse faxina, se a gente puder adiantar um cômodo. A luz tá meio oscilando assim, não sei se é a luz que tá piscando ou se é o tripé de luz que eu botei bem aqui em frente pra poder iluminar o banheiro. Meu banheiro é bem escurinho, tá bom? Então é isso, vamos começar logo hoje. É muito bom adiantar ou adiantar a louça ou então adiantar um banheiro, né, que aí já fica menos coisa pra gente fazer no dia seguinte. Então, gente, meu banheiro, né, como vocês já viram, tá sujo, tá bem sujinho. Vou dar uma lavada nele, limpar, organizar tudo por aqui, tá? Então é isso, me acompanhe. Então, gente, meu banheiro, né, como vocês já viram, né, como vocês já viram, né, como vocês já viram. E aí, gente, ó, tem um potinho de sorvete com água. Aqui eu preparo uma misturinha, né, que eu coloco sabão em pó. Aí eu vou colocar aqui um pouco de sabão em pó. E essa mesma mistura, gente, eu uso pra passar, pra esfregar vaso, parede e tudo mais que eu for esfregar. E boto também o cloro aqui dentro. Agora eu tô usando, gosto de botar bastante água sanitária, porque o banheiro tá bem sujo. E também quando eu vou lavar o chão, eu jogo no chão, tá? Gosto de usar as luvinhas, porque minha unha agora eu tô deixando crescer, então pode correr o risco de quebrar, né, então vou botar meu par de luvas. E vamos agir, né, vamos agir, que é pra gente terminar rápido. Vamos agir, né, vamos agir, né, vamos agir. E 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 vamos agir. Então, gente, já lavei o banheiro todo, tá? Qualquer manchinha que vocês verem, não é mancha de sujeira que eu deixei de tirar, tá? São manchas do meu próprio banheiro que já tem, tá bom? Então, já lavei tudo, esfreguei tudo. Agora eu vou passar um desinfetantezinho no chão e vim com um pano passando pra tirar, pra secar, né, o chão. Jogar aqui também um desinfetantezinho dentro do vaso pra dar um cheirinho. E aí, gente, eu passei um paninho, né, como vocês já viram nas paredes. Agora eu vou passar um paninho aqui na porta também, tá bom? Que é pra tirar toda a sujeira, porque essa porta, ela é branca, então ela acaba pegando bastante sujeirinha. Já passei um paninho no espelho também, pra deixar bem limpo. E aqui, gente, com pedrinhas sanitárias, eu vou usar essa daqui, ó, de lavanda da barra. Normalmente eu gosto de usar essa lilásinha, ou então a verdinha. Essa da barra eu nunca usei. Assim, por fora ela não tem cheiro, não cheira muito forte, sabe? Mas eu vou ver aqui. Gente, por dentro também não tem cheiro? Ou então eu tô com algum problema no marinho. Não tô sentindo cheiro, eu vou tirar ela do plastiquinho pra vocês verem. Depois que eu tirei do saquinho, ela tem um cheirinho muito bom. E eu tô gostando muito dessas pedrinhas, porque elas são baratinhas. Foram R$1,90, eu não gosto de comprar aquelas partilhas, não. Gosto de comprar essas pedrinhas que são mais baratinhas. E pra mim rende praticamente, tipo, uns 10 dias, por aí. Quanto quebra, né? Porque normalmente, quando ela tá... Derrete um pouco, ela quebra ao meio. E aí, ó, eu boto... Vou botar ela aqui no banheiro. Mas dá um cheirinho tão bom no vaso, eu amo. Amo essas pedrinhas. Quando eu não coloco, eu sinto a diferença. O banheiro não fica cheiro. Então tá aqui. Aí eu boto tampo no vaso e dou uma discapa. Tá? Aí aqui, gente, no chão, eu vou colocar esse kitzinho. Eu lavei ele essa semana, ó. Esse kitzinho meu que eu tenho mesmo. Vocês já estão cansados de ver esse kitzinho. E aí eu vou colocar ele. E pronto, meu banheiro já tá limpo. Limpi as paredes com pano, né? Lavei a pila, lavei o chão, limpei o espelho. Como vocês viram aí mesmo, tá bom? E então, gente, o banheiro tá finalizado, ó. Paredes limpinhas. O vaso também tá limpo. Limpei a lixeirinha, troquei os paninhos, ó. Limpei aqueles meus produtinhos de lá. E as paredes também estão bem limpinhas. Limpei até essa porta aqui, ó. Como vocês podem ver. Limpei também o meu espelho. Eu tô só fazendo roda nesse vídeo, né? Mas é porque assim, gente, a câmera frontal dá pra vocês verem também de um ângulo diferente, tá? E esse meu banheiro, eu não acho ele bonito. Eu acho ele um banheiro muito feio. Por mais que eu coloque paninho, sem a gente enfeitar, ele não fica bonito. Quando eu tô com mais coragem, né? Quando eu tô querendo dar uma faxina bem elaborada, eu pego capricho, coloco alguns enfeites. Mas quando eu não tô também, eu só dou essa limpeza básica, que é uma limpeza, assim, que eu dou sempre no banheiro. Então, gente, gravando aqui com vocês, dia seguinte, né? Tô aqui, super animada pra continuar minha faxina. Já peguei um cafezinho, fiz um café, gente, que é o meu combustível, pra me dar ânimo na hora de faxinar. Vou mostrar aqui o dia, como é que tá pra vocês. Tá um dia bem bonito, mas já são 3 horas da tarde. E agora que eu vou continuar a faxina. Olhem aí, gente. Que céu azulzinho, né? O sol batendo ali. Olhem lá. O dia tá maravilhoso. O dia tá maravilhoso. E então, gente, lavei aqui fora tudo, né? Aproveitei aquela água que eu tinha naquele galão lá, que eu tinha juntado, porque aqui tá faltando água. Só que aí, gente, a água regularizou. Então, eu tô pegando a água daquele galão, que tava velha, e aproveitei pra jogar aqui e lavar tudo, né? E aí, botei um tapetinho limpo. Aguei as plantas, ó. Limpei essa mesinha também. Que ela fica bem sujinha de poeira. E é isso. Organizei esse chinelo aqui. Navei até lá embaixo também. Joguei uma água na porta. E aquela espuma lá no canto fica lá, gente. Depois eu jogo mais uma água. Eu espero ela descer primeiro, ó. Mas daqui de baixo eu já puxei tudo. Lavei também esse tapetinho, que eu já lavo e deixo aí. Que é tipo um... Um tapetinho, né? Quando a gente entra aqui dentro de casa, já pisa nele. E é isso, gente. Ficou bem limpinho, graças a Deus, ó. Então, gente. Olha o quarto aqui como é que tá. Só a cama que tá bagunçada precisa trocar os lençóis. E varrer, passar pano no chão. O básico mesmo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. abaixo, poli ela também. Poli que eu falo, gente, é passar um pano seco pra tirar aquele espelhinho. E aqui tá tão sujo, tão sujo, tão sujo que eu não sei da onde saiu tanta sujeira. Olha aqui o tanto de sujeira. Apareceu uma meia. Hoje, gente, sério, é o dia que a casa tá mais suja. Olha aqui, olha a quantidade de sujeira. Gente, e o que me impressiona é que eu tô sempre varrendo, passando paninho, tô sempre mantendo tudo limpo. Mas hoje eu escavanquei sujeira que eu não sei nem da onde eu tirei. Eu limpei embaixo do armário, tirei tudo. É porque eu não mostrei detalhado, né? Porque se eu for mostrar num vídeo o tanto de coisa que a gente limpa, que não dá pra vocês verem, o vídeo ia dar uma hora de vídeo por aí, tá? E não tem quem aguente ver um vídeo de uma hora. Então a gente vai mostrando as partes, assim, mais importantes. Aqui a cozinha nem se fala. Olha a bagunça que tá tudo desorganizado, né? Aqui no chão da sala, eu vou jogar esse veja dois em um multiuso, com ação desengordurante. Eu gosto de jogar ele. Eu pego ele e passo assim. Eu pego aquela que tá no balde, né? E vou passar o pano com ela. Ela tá com desinfetante e tudo. Mas o veja, eu vou jogando ele assim, porque acaba vindo muita gordura da cozinha, né? E acaba ficando aqui no chão. A gente vai pisando, vai ficando uma melequeira danada. E aí, tanto é que pega muita sujeira também em cima do meu armário e em cima da geladeira, né? De vez em quando eu passo um paninho. Aí eu jogo o veja assim, ó. Já adianta bastante. O pano sai super, super, super sujinho. E de limpar aqui o chão, ó. Coloquei um tapetinho. O chão tá super limpinho, ó. Né? Passei um paninho aqui em tudo. Armário também tá limpinho. E é isso. E olha a bagunça que tá a cozinha, gente. Muito bagunçado. E agora vamos encarar o nosso último obstáculo do dia. Que é a cozinha. Olha aqui, gente. Tá muito bagunçado. Muito bagunçado mesmo, ó. Vou começar organizando essa louça e lavando a louça, tá? O restante eu vou organizando aqui aos poucos também. a sacola toda, puxa saco com a sacola tudo pra fora. Mas é aquilo. Respira fundo e bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.